A Bíblia não revela quantos anjos ou arcanjos existem. Ela certifica que existem milhões de milhões e milhares de milhares de anjos. Vocês podem constatar no livro de Apocalipse, capítulo 5 e versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Este foi o relato de uma visão que João, um dos discípulos de Jesus, escreveu quando estava aprisionado na ilha de Pátios. A história do arcanjo Hagel é baseada no livro de Enoque, um texto hebraico muito antigo que não faz parte da coleção dos livros da Bíblia que comumente conhecemos. Hagel significa amigo de Deus. Em algumas outras traduções, atribui-se companheiro de Deus. Hagel, nas palavras de Enoque, é um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo. Já deu para percebermos que ele é um anjo de justiça. Enoque continua dizendo que Hagel também pune os luminários. Neste momento do texto, outras versões precisamente nesta palavra traduz como luminárias. Então, baseado nesse contexto, pesquisadores ou mesmo intérpretes afirmam que Hagel é um dos arcanjos de alta patente que tem o poder de julgar os atos dos outros anjos, verificando se eles estão trabalhando adequadamente e cumprindo as ordens de Deus. Em seguida, diz que é um dos santos anjos e depois revela alguma função ou característica do anjo. Antes da ordem dos nomes, ele fala. Esses são os nomes dos anjos sentinelas. Hagel, aparece três vezes no livro de Enoque. Ele é um dos anjos designados por Deus para transportar Enoque da terra até os céus e é o mesmo que o traz de volta para a terra em outro momento. Em uma das visões que Enoque presenciou, ele diz que Hagel estava com ele e explicou um dos fenômenos que chamou muito a atenção de Enoque, no qual ele não entendia. Era sobre uma tocha flamejante que percorria os céus de um canto ao outro. Atribui-se também a Hagel ser o anjo que ensinou ao profeta Enoque sobre as estrelas. Alguns estudiosos acreditam que ele possa ser um dos anjos do Apocalipse. Muitos atribuem a Hagel, o anjo que aparece em Apocalipse capítulo 8 e versículos 10 ao 11, que toca a terceira trombeta e cai do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, tornando as águas amargas para se beber. Muitos sustentam essa afirmação, pois seria muita coincidência. João vê sete anjos próximos de Deus e Enoque vê também sete anjos mais poderosos e próximos de Deus. Por isso, como Hagel é o terceiro na ordem citado por Enoque, pesquisadores acreditam que ele é o que toca a terceira trombeta. Se gostou do meu conteúdo, não perca a oportunidade de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e os vídeos já postados. Visite regularmente para aumentar o teu conhecimento. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.